Eu era feliz e não sabia Uma vida montana, coisa e tal Minha família comprando todo dia O meu despertar pra vida real A briga maquina desperta o relógio No lugar do sonho dou lugar aos negócios Minha alma fica, sou apenas corpo móvel Mata viva correndo contra o relógio Corra atrás da condução pra não chegar atrasado No meu trabalho temporário Onde sou escravo do capitalismo, sanguinário Pobre no meu coração e operário Corra atrás da condução pra não chegar atrasado No meu trabalho temporário Sou escravo do capitalismo, sanguinário Pobre no meu coração e operário Corra atrás da condução Quatro da matina desperta o relógio No lugar do sonho dou lugar aos negócios Minha alma fica só apenas corpo móvel Máquina ativa correndo contra o relógio Corra pra já condução pra não chegar atrasado No meu trabalho temporário, onde sou escravo do capitalismo sanguíneo Pobre do meu coração e operário Corra pra já condução pra não chegar atrasado No meu trabalho temporário, onde sou escravo do capitalismo sanguíneo Pobre do meu coração e operário Pobre do meu coração Pobre do meu coração No meu trabalho temporário, onde sou escravo do capitalismo sanguíneo